Oi gente Estou com a Mari Estou gravando agora, acabei de começar Estou também aqui com a participação das minhas duas amigas, a Priscila E eu também né, que eu entrei no começo, mas que eu entrei agora E Maria BR também Ai eu fui ontem, passei mal, desmaiei Vale Como é que você disse, acabei de tomar remédio Por isso que eu tava demorando Sim Estava de caldo, bebendo caldo E miojo Caldo e miojo, melhor Melhor se também é elvo É melhor caldo, é melhor que aquele Que se chama Caldo de verdura Caldo de caldo Eu vou na segunda partida Ai eu odeio esse mapa, é cheio de coisa Cheio de laberinto Será que elas vão acreditar? Coisa mais horrível Eu vou falar que eu sou o London Eu sou o London Eu sou uma pessoa E acabou de chegar também Ai que susto É tu não é o London Essa menina aí já sabe né Mano o London É o London Não acredito Tu não viu ele com a carre... Não sou xerife Não sou xerife Se a Luana não viu Os inscritos viu Não que não Não Inocente Mas além que são murder A Luana correndo atrás do murder Ai que susto Maria Não Tu tá gravando Olha ele ali É Não, não Mano Ai eu não sei Mano Que susto Eu nem acreditei Vocês viram Foi a Luana correndo atrás dele Ele com a facuna preta na mão E a Luana correndo atrás dele Ó Mataram A justiça foi inclamada Eu morri Com nada Com a arma dele Hum Agora Vai Vai o que C C Fala o rei do banco Tá 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 É o mais bom Ai mudou de celular foi? Hum Mais ou menos Mudou sim a LG É Aquele era Samsung Não pode falar as marcas Que a gente não tá sendo patrocinado Meu Deus Estamos assassinada pelo Eu Como se você mudasse alguma coisa Mudei Sabe o que que eu mudei? Nessa coisa Oh Ok É Eu mudei A perfeição Que eu sou melhor Aham E não sente Tu vai falar que é o que? Tu vai falar que é xerife Tu vai falar que é morta Ei, ei Você aí Eu falei que é morta e me Me laguei Você aí Teve uma doença gravíssima no cabelo Meu Deus Ah Minha coluna Essa não valeu Gente Você viu Não foi? Não foi ela com a doença Valeu Ai duas A doença contagiosa Vixe Será que é pior? Olha você aí Olha você aí Ficou com o que? Com o quadrado de discos Olha o clube das loiras Eu quero me ativar também Eu quero me ativar também Infecta Ai Quer ser loiro Ei bichinho É aqui o clube do loiro Cadê o clube moreno? Não é aqui Bem ali tem o clube Eu sei Sai daqui Você é marrom Já voltamos? Qual o nome do canal? Luane Luane Davi James Nem vi ó 1 E Davi James Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai depois eu falo Não dá bem rápido Tu viu Tu viu Tu é o que? Tu é inocente Socorro Ah não 15% Justo na primeira vez Ai meu Deus Ela tá assim Atrás Ai meu Deus Ai meu Deus o pai de falar aí debaixo eu sei o que fazer o vídeo acabou o vídeo não acabou foi você que acabou com o vídeo por favor que eu ainda consiga por favor que eu ainda consiga encerraremos esse vídeo a partir de agora o aumento brilho e eu acho que me deixei pois eu não sei Boca de chacaré Boca da verdade O que eu mais tenho é a boca de chacaré Ai, manda, tu viu de faca na preta? Não, 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 eu nem quero ver Opa Fica lá em cima, pronto, já acabou Ninguém sabe o que tem Fim, né? Tem que descobrir? Não, mas quase ninguém sabe O que o Marder não sabe? Ele sabe, o problema é que ele vai subir Ele vai falar, ah, não tem ninguém lá em cima Só fumaça, tá vendo? Tudo passou da fumaça De novo, games Tem, ó, games Bota o Will Já mandou Nem botou, já me dava Não Gostou do Luana E o N Davi Não, não tô Do elevador Tô tomando sombra do elevador Tava o fio do elevador Eu quero, eu quero, eu quero moedas Moedas Eu vou sair pra pegar moedas É um perigo, olha, tu viu o copito ali Só tem tu, Luana Ok Só tem você Oh, Luana Ah, meu Deus, eu bem Eu acho que eu vou dar pra mim Ele vai vir peraí Ele acabou de passar, peraí O rato dele Vai vir peraí Tô dizendo Eu vejo o tu Caralho a boca Ai, sobe de grama Ele sobe de grama Pronto, tô bem Eu só tenho você Tá bem Só tem Marcos Então, aqui Bora pra cima Tem que passar na fumaça Só com Marcos Mas aí eu não consigo É só até aqui que consigo Dá pra pôr em Marcos? Correu Quem era? Manda vir um zumbi Eu vi o copo de Marcos Não, não dá Ele sabe Quem era? Essa Samu Uva Quem é ela? Muito bom, né Ganhei Agora é desse por mês É que eu dei um só Fichirip se matando pra mim Oh, também Eu sou o herói Obrigado Eu mato todo mundo Não sei Ai, ela tá muito podida Vou tomar banho Olha, eu acompanhei aqui Baixa essa faca, viu? Ai, como é bom Eu vou tomar banho 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 Aí, esse mapa é muito o mundo Por isso que eu vou pra cá Ele não tem saída Não, eu sou inocente Acho que a gente não escolhe Só isso Hoje eu vou ler pra seus queridos Não A gente não escolhe Não, eu sou a pessoa que escolheu Eu sou a pessoa que escolheu E escolheu o mundo A verdade dá pra escolher mudeu Só que tem robux Ah, é? Olha ali meu Deus Mas você faz de uma menina Do café pulante E eu sou a menina que tem nada Eita Eita Só que eu sou muito chico Na verdade Sim, meu amor Já que tem a jeans Podemos ter infecto Eu sou mesmo Quem falou isso? Esse aqui é o Tekking Wow, noob Olha ali Passou O que ele vai me achar aqui? Ah, gente Eu estou querendo aqui fazer uma visita bem E agradecimento Por os 27 inscritos Já estamos chegando aos 15 Ela é um morder Ela é um morder Ela é um morder Tu tem coisa inscritos 27 Socorro 27 27 Chegou a eu Deixou entrar vocês Indiotas Deixa eu entrar Olha o Bete O esconderijo aqui Essa menina não deixa Ela não deixa eu entrar no esconderijo Olha, afunda Deixa eu entrar no esconderijo Ai, não deixa eu entrar Só um só Descite Tá lá no banheiro Tá louco do banheiro É, velho Agora é um burro Arraia na frente dele O trolão de ali Não tem burro A linha na frente dele Quero descer até o sol Aqui Uuuu, o interesse com dele Eu vou ficar aqui Não vai sair nunca Quem disse Uuuu Eu disse Eu esqueci que a skin da luna é em Guaiola Gordicia Que eu sou a mais magra da cidade Ai, meu Deus Eu tenho que entrar de uma garota Entra Não, é garota É uma assassina Não, é garota É uma assassina Não vou deixar ela chegar Não tem mueda nessas coisas Olha, eu tô virando pra tu É verdade que tu não tá podendo brincar nem correr Mas se eu brinquei, corri e fugir Se escondei a tarde de uma coisa Eu tô falando da vida real Uuuu É, não posso Uuuu Não, se eu pudesse Dereff infectos Também vou te responder E você foi infectado Não, não deve ser né Fui infectado Copia Só tem eu Amei Pula, pula, pula E quantas, 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 quantas moedas? Duas 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 Sua rica Caboce Eu ganhei Ganhei Não pega nem umas moedas Não é, minha filha Você tem que ir embora Estava por aí rondando Eu nem aí Eu ia pegar minhas moedas Sou muito dinha mesmo Sou dinha mesmo Olha isso, olha Olha quantas moedas a gente tem Não tá mostrando Treze Treze Eu vou colocar Tá bom Na próxima eu pego dez Acho bom Aí depois eu pego cinquenta Comprar uma faceta Venci De base em neve Venci Aí quem falou que venceu Não sabia Sou doido Eu ia pulando Beleza Nossa Eu achei que você tinha atravessado a parede O mapa que eu mais gosto E vai para a lua Mentira O mapa que eu mais gosto É aquele do hotel Eu também gosto dele Isso Lula ataca de novo Lula ataca de novo Ai Jesus Cristo Adeus Lula Por que que eu sou sempre esmerada Não foi bom te conhecer Eu sempre nasço perto do mar dele Ou eu tô longe Pra... Não, gente, você tá indo pra ele Ela acaba de passar pela... Não, não tem disso Eu descei Eu vejo o futuro Aham Eu tenho um grito Na verdade é ninguém Já nem sequer 10 Nenhuma pega Rua Infelizmente Quatro Já ultrapassei de vocês Já tô feliz É, mas é até 10 Eu ando Eu vi ele com a ar Não Nunca 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 demais Ai, pula Menina tonta Não sabe nem pular Tá melhor pra você? Eu tenho 8 Ó Ó Ó Ó Ó Tá mais menino Ai, meu Deus Tá, Luana Eu disse Luana virou um churrasco Ele aqui Peraí Acabou A cara prenda com medo Se ela não morrer Foi uma menina loira Eu já mostrei Deixa eu te mostrar Eu vi Eu já vi Como é que eu sei Pra quem era? Cadê? Assassina Era Cáu Vibora Cobra Alguma coisa Você Ali está ela Está aqui Assassina Não, não deixa ele escolher Esse telefone Dola de fotinho Ai, o porro Não O que é LG? O que é isso? Do meu pai Do meu papito E do teu papito Pra quem? Pra tu? Não Agora eu tô usando a minha mãe Não É aquele antigo E vocês viram os novos vídeos do canal, gente? Mas aquele antigo O telefone Ah O teu pai não é o um branco Aquele um branco Do Kiko É antigo Antigo Pois é Ficou com quem? Já Ficou com quem? Ele comprou É ficou com quem? O branco Viu que eu não sei Que ele comprou Por causa que estava quebrado Aí eu vi Ai, caro Eu vi Eu vi Foi fulano Vai pro túnel Vai pro túnel Que tem erro Aí tem tudo Tem erro Atrás de moeda Gê, 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 gê Só tem três Só tem duas Quer dizer E a linda Afinal Tem que pagar É Vai infestar esse daí Ó O primeiro aí Acabou infestando Ai, tem um Trim 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 Ela se bricou todinha Ai, é ali minha amiga É sim É que é a minha amiga Deixa eu ver Eu tenho 27 Vou Não tem não Não dá pra comprar nada Droga Tá mais Ter rodada em nós Depois vai comprar É, não dá pra comprar nada mesmo E lá vem mais alma Do anem Querer puxar saco Já não tá boa uma não Muddy É Muddy Senhor Atacim , xerífe Vários Is da Ilina Eu sou Ka aula Aaah Seu Kofa Eu sou Kawa Não Morreu Sou Kaua Ai, não sei Tá pronto Nossa, dando spoiler, né? Na caruda Você não apagou, não foi? Não Você tá dando spoiler no próximo vídeo Você tá fazendo isso Deixa o seu like No próximo vídeo Deixa o seu like Deixa o seu like Like, like, like Deixa o seu like, 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 like Mentira Deixa o seu like Like, like, like Olha, eu conventei Deixa o seu like Ai, like, like, like E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar E compartilhar Inscreva-se no canal Da Luana e do... Não, inscreva-se Inscreva-se no nosso canal Não siga a nós no Facebook Siga a nós no Facebook Inscreva-se no canal Da Luana e da VGames E deixe o seu like E depois deixe o seu like Já que a gente tá campeã Com seus amigos E deixa o like, 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 like E compartilha-se no meio Luana, todo sábado, né? É ter festa na pracinha, de graça E ter cachê nem faz Aquele Eu sei, eu sei Tu já me disse, menina Tu já me disse Olha, olha, olha Olha como eu sou equilibrista Estou no meio da faca Se eu der um passo incorreto Vai caindo no pipi Aí depois ela reclama Que dá com calma Não dá, você conseguiu Não sei quem conseguiu Vai, Pelé! A gente vai não ser moda É nem xerife, né? Né Se for xerife, eu ia matar todo mundo Eu também Porque eu sou muito boa de xerife Não queria me gabar, né? Mais muito louco Olha como eu sou Ai, olha como eu sou Ai, olha como eu sou Ah, eu sei se escondei Já pensava Ai Ai Uau, eu sou O chamou Uau, eu sou Este é Marbeira É Tem gente que te cantar Ai, hum Ai, sim, hum É Urubu É É Eu quero sair do armário, eu quero me destruir Como sair do armário? Aprenda com a Luana Ela ficou tanto presa ai que chega deu um jeito de sair Aprenda um terremoto ai dando pulo ai coisou Como sair de dentro do armário pra vocês? Pra vocês meninos, como sair de frente de armário? Entenderam? E não fica muito perto da saída, porque senão ele não sabe Fica bem perto da saída, não muito ai não Gordoso! Me respeite! Pronto minha filha Tem que dar pro Davi Por causa que eu não consigo dar Não sei o que as geringonças que ele faz Como é que tu faz essas geringonças? É porque quando ela passa pra mim eu fico mais gritoso Uhum Não sei ele é pra ser o contrário não Ele é gordo, 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 obeso Não sei eu perder ai? Toma a faca Toma ali, toma ali, toma ali, faca Mas ai se ele dar, opa, sem querer eu tropecei Ah, uma menina Vamos gravar o Big Battle hoje pra deixar ela pronta amanhã E quando você tá falando, espalhando o vídeo? É? Big Battle é o pirulito que nós vamos fazer pra ficar pronta amanhã Período de chocolate gente Inscreva-se no meu canal Para! Não sei se você tá fazendo nossa música errada Nossa música é... Apareceu uma faca? Não, mas apareceu o homem Na verdade apareceu uma faca mesmo Foi morto Só faltava tudo Sério? Eu era a esperança do jogo Agora aqui, olha pra uma melhor banda MTS Ótima partida né gente? Não o vídeo vai ficar de live uma hora e pouca Ai menina, você me machucou com esse pé Ficou aí filmando Ai meu Deus Fui remessado pra uma... Ai meu Deus Cavalaria, é? Agora Agora é Ai o mapa, o mapa Ai aquele Aquele Não, esse não É isso Não, esse não Ai não Ai ainda nem você me deu subir lá a escada Antes da tela ficar preta Que Deus Preste Calma aí Ai ai Agora vai dizendo Quem é a gorda Aqui Eu nem Eu nem tava querendo passar Ai meu Deus Quero me lançar pra fora no mapa Que traga Que traga Que traga Hoje é o dia dos inocentes Aprenda pessoal A como sobreviver Hoje é o dia do batal Moedas Quero as moedas Ai menina Sabe aqui menina Menina feia gorducha ventuta Ai meu Deus Como é que tu vai tirar esse Tira Não Tira Não Eu tirei os escritos E tu Tira pra mim Tira pra mim Tira pra mim Olha Tira pra mim Tira pra mim Tira pra mim Tira pra mim Então Estamos aqui Muito lindo Esse espaço vai encerrar o vídeo Por isso que eu vou sentar aqui Olá pessoal Adeus Deixa o seu like